Bom, bom dia. Vamos começar nossa videoaula de hoje. Hoje vamos falar sobre máximos e mínimos de uma função. Esses máximos e mínimos também são conhecidos como valores extremos de uma função. Vamos falar, primeiramente vamos introduzir a definição sem fazer uso da derivada de uma função e no finalzinho vamos falar como encontrar o máximo e o mínimo de uma função usando a derivada. Então vamos passar para a primeira slide. Vamos começar definindo o que se chama máximo e mínimo de uma função. Primeiramente vamos definir o que é o máximo. Dizemos que um ponto x0 que pertence ao domínio de uma função chama-se ponto de máximo local da função fdx. Então dizemos que o ponto x0 que pertence ao domínio. Chama-se máximo local de uma função f, né? Se existe um intervalo, esse intervalo aqui nós podemos já chamar de vizinhança, certo? Estamos já acostumados. Se na vizinhança de x0 com o raio delta maior que 0, uma coisa que já vimos em definição de limites de função contínua, né? E obviamente essa vizinhança deve estar contida no domínio da função x. É tal que para todo x que pertence a essa vizinhança, a função fdx0 é maior ou igual que o valor da função f quando x pertence ao domínio da vizinhança de x0, certo? Aqui, por exemplo, não é o gráfico. Nós temos aqui, esse ponto aqui é o x0, certo? E aqui, esse ponto de verdinho que está aqui, que estou aqui marcando com amarelo, né? Esse é o valor da função, seria o valor da função fdx0, né? Que na verdade estaria aqui, certo? Se vocês observam aqui, para pontos próximos de x0, tanto à direita como à esquerda, os valores da função sempre são menores ou iguais ao valor da função fdx0, certo? Então, dessa forma que definimos um máximo local, né? Ou seja, decimos que um ponto, por exemplo, nesse caso x0, é máximo local, se para qualquer ponto na vizinhança desse x0, os valores da função nesses pontos é menor ou igual ao valor da função no ponto x0. Essa é a definição de máximo local. Analogamente, nós podemos introduzir, então, a definição de mínimo local. Então, dizemos que o ponto x0 é um ponto de mínimo local da função fdx, né? Obviamente, x0 pertence ao domínio, né? Se existe uma vizinhança ou um intervalo, certo? Um raio maior que zero, né? Essa vizinhança também está contida no domínio x, tal que para todos os pontos que estão na vizinhança de x0, nós temos essa desigualdade que está aqui. Aqui, por exemplo, esse h representa x0, certo? E aqui seria o valor de fdx0, que seria, na verdade, k, certo? Se vocês pegam pontos que estão à direita aqui, à direita aqui e à esquerda, né? Os valores da função sempre vão ser maiores que fdx0, tá vendo? Vai estar um pouco acima aqui, aqui, né? Assim, então, definimos um valor mínimo local de uma função. Obviamente, no trajeto de todo o domínio de uma função, pode acontecer vários máximos e mínimos locais. Ou pode não existir nenhum deles, tá? Aqui, por exemplo, no próximo gráfico, né? Aqui, observamos que a função definida desde esse ponto aqui, né? Até esse ponto aqui. Isso aqui seria todo o domínio, tá certo? Aqui observamos que temos vários máximos e mínimos locais. Eu vou marcar, por exemplo. Esse aqui é o ponto de máximo. Esse aqui seria o valor máximo total, máximo local, né? E é dirigido nesse ponto que está aqui. Aqui, temos outro máximo local. Aqui, temos outro. Aqui, outro. E aqui, outro. Também temos outro, né? Aqui, outro. E aqui, outro. Tá certo? Temos vários máximos locais. Vamos tirar esses pontinhos de extremos. Tá certo? Então, todos os pontos que estão em amarelo representam o máximo local. E todos eles são atingidos, por exemplo, esse ponto aqui é atingido nesse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é atingido nesse ponto. Esse valor máximo é atingido nesse ponto que está na prisa e assim por diante, né? E aqui, outro aqui. Tá certo? Mas também observamos que tem vários mínimos locais, né? Eu vou apagar... Vamos apagar aqui esses pontinhos para não atrapalhar, né? Assim como destacamos os máximos locais, podemos destacar todos os mínimos locais, né? Aqui temos um, por exemplo. Aqui. Aqui outro. Aqui. Aqui outro, né? Aqui. 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 Certo? Temos valores mínimos locais. Então, não esqueçamos então que no intervalo de uma função podem ser atingidos vários, máximos e ou mínimos locais. A seguir vamos anunciar usando novamente a definição simples, né? Uma condição suficiente para o extremo local, né? Veja aqui. Se a função é y, né? Ou a função f está definida no intervalo x, né? E ela é crescente. Vamos, vamos, é crescente. Num intervalo da forma... Veja que aqui estamos condicionando todos os pontos próximos que estão à esquerda de x0. Está certo? Os pontos próximos, né? Obviamente, os pontos vão ser próximos se esse raio delta escolhe bem pequeno. Positivo, mas bem pequeno, né? Está vendo aqui todos que estão à esquerda? E, obviamente, esse subintervalo que está aqui, esse aqui, ele pertence ao domínio da função. Então, dizemos que se a função aqui, nesse subintervalo que está aqui, a função é crescente. E, no subintervalo que está aqui, que estão os pontos que estão à direita de x0, que também pertence ao domínio, né? Ela é decrescente. Então, o ponto x0 é um ponto de máximo local de uma função. Está certo? O ponto de máximo local. Vamos começar agora os parênteses. Se não, nos pontos que estão à esquerda de x0, nos pontos próximos de x0, a função decresce e ela cresce nos pontos que estão à direita de x0, os pontos próximos, né? Então, dizemos que a função atinge o mínimo local, né? Vamos ao gráfico, fica mais fácil. Eu vou descompartilhar isso aqui. Os slides e vou compartilhar o... E vou compartilhar a loza virtual, para poder entender, né? E, por exemplo, nós temos aqui o plano cartesiano. Vamos supor que o domínio x seja o intervalo ab, por exemplo. Certo? E aqui vamos dar x0. Está certo? X0. Veja aqui. Vamos... Primeiro vamos escolher os pontos que estão próximos a x0 pela esquerda, né? Os pontos... Vamos escolher aqui um intervalinho aqui. Então, os pontos que estão próximos a x0 vão estar aqueles que estão verdadeiramente próximos de x0, mas que se encontra na esquerda, né? O que diz aqui? Se para todos os pontos próximos à esquerda a função é crescente, né? Crescente, que significa, como já vimos na aula anterior, né? Vamos fazer assim. Então, vem aqui, cresceu aqui. Certo? E para os pontos que estão próximos deste x0 que estão à direita, a função é decrescente, né? Quando é decrescente, então, ele vem aqui, vem para baixo. Certo? Então, aqui cresce e neste intervalo aqui, decresce, né? Então, o ponto x0, neste caso aqui, x0, é ponto de máximo. Certo? Então, o valor máximo, né? É atingido quando a função é máximo em x0. Vamos colocar aqui. Vamos para aqui. Vamos para lá, em x0. Certo? O que significa isso, né? Vamos explicar aqui um pouquinho. Um x0. Então, o que significa isso? Significa, por exemplo, que a função fdx, ele cresce em que pontos? Os pontos que estão à esquerda de x0, né? x0 menos delta, e aqui é o x0. Eu vou fechar aqui porque o x0 faz parte do domínio, né? E a função fdx, aqui, decresce em os pontos. Aqui que está na direita, né? Que seria x0, x0 mais delta, né? Ou lembrando que o delta é um número arbitrário positivo. Certo? Então, neste caso, decimos que x0 é ponto de máximo, né? Obviamente, uma análise parecida, né? Decimos que é o x0. Vamos passar aqui. De novo, para deixar claro, né? Aqui tem x0. E aqui nós temos o y, né? E aqui seriam os pontos próximos de x0, né? À esquerda e à direita. Então, consideramos, agora próximo à esquerda. Né? Isso aqui. Agora, se, aqui, na vizinhança de x0 à esquerda, à esquerda, né? A função cresce. A função decresce. Decresce, então, bem assim. E à direita de x0, a vizinhança aqui, a função cresce. Veja aqui. Ele está decrescendo. E aqui, à direita, ele vai crescer, né? Então, neste caso, decimos que a função atinge valor mínimo no ponto x0. Certo? Vamos voltar para o nosso slide, então, olha. Tudo bem? A prova desse teorema, desse resultado, é bem fácil, né? Vamos aconselhar, então. Veja. Então, vamos supor que a função seja crescente. Em x0, à direita, à esquerda, né? À esquerda do ponto x0. Na vizinhança de x0 à esquerda. Certo? Seja crescente nesse ponto. Se ela é crescente, o que significa isso? Significa que f de x0, que está aqui, ele vai ser maior ou igual que qualquer ponto que está à esquerda, né? Pode ser aqui. Está vendo? f de x0, ele é maior ou igual que o valor da função em todos os pontos que estão à esquerda de x0. Está certo? Ela, obviamente, é igual só se x é igual a x0. Certo? E f seja decrescente na vizinhança lateral à direita de x0. Está certo? Ele é decrescente. O que significa? Então, o valor de f de x0 que está aqui, ele vai ser maior ou igual que todos os valores da função nessa vizinhança lateral à direita. Está certo? Então, em ambos os casos, vejam aqui. O f de x0 é maior que f de x. Tanto para o ponto que está à esquerda, como à direita. E esse daqui, significa então que a função atinge o máximo, né? Porque é a definição de valor máximo, né? Significa então que f de x0 é maior que f de x, né? Porque vejam aqui. Tanto para pontos que estão à esquerda de x0, como que estão à direita de x0, f de x0 é maior ou igual que f de x0. Ou seja, para esses pontos que estão aqui, né? E isso aqui é a definição de máximo local, né? Significa? Obviamente, para provar que x0 é ponto de mínimo local, né? Para a função f, o resultado é análogo. O resultado não, o análise é análogo, né? Vamos considerar alguns exemplos para reforçar a definição, né? Veja que nós temos a função f de x, aqui temos módulo de x, uma x ao quadrado, né? Queremos encontrar os pontos de máximo local e mínimo local, se houver, né? E também os valores de extremo, certo? Veja, não confundir pontos de máximo local e pontos de mínimo local, né? Pontos de mínimo local se referem a abscisa. E quando falam valores máximos, aí se referem ao valor da ordenada. Então, tem um pequeno aqui, um esclarecimento com relação a terminologia, né? Aí diz, x0 é ponto de máximo local. Então, se você está refirindo-se a abscisa. Em qual ponto a função atinge o máximo? Quando se referem valor máximo, aí se referem ao valor, qual o valor da função no ponto x0. Ou seja, uma rápida olhada nessa função que está aqui. Nós dizemos que essa função não tem nenhuma restrição, né? Por que não tem nenhuma restrição? Porque o denominador, uma x ao quadrado, ele nunca se anula. Certo? E outra coisa que podemos observar, né? A função é par. Porque o modo de x, ele sempre é positivo, ou 0, né? Se x é 0. É par. E a função uma x ao quadrado também é par. Então, a divisão de duas funções pares é, novamente, uma função par. Certo? O que significa isso em termos de gráfico, né? Ou em termos de análise? Significa que basta só analisar para o x positivo, né? Que para o x negativo, o gráfico vai ser simétrico com relação ao eixo das ordenadas. É como se o eixo das ordenadas tivesse um espelho, né? O que você fez à direita, você vai fazer novamente para o lado esquerdo. Certo? Então, vamos lá. E outra coisa que podemos observar é que essa função aqui, ele só se anula quando o numerador se anula, né? E o numerador se anula só em um ponto. Certo? O módulo de x se anula quando só x igual a 0. Certo? Então, significa que vamos considerar agora para x maior ou igual a 0. Esqueça o negativo. Que vai ser a mesma coisa, né? Certo? Então, se considerando o intervalo de 0 a infinito, né? Nós temos aqui que o módulo de x vai ser o mesmo x, né? Certo? O módulo de x vai ser o mesmo. E isso aqui, se você aqui analisando o intervalo de 0 a 1, né? O que acontece? O x é maior ou igual que x ao quadrado. Certo? Ele é igual só se x é igual a 0 e é igual a 1. Para os demais valores, né? É fácil ver. Se x é igual a 1 meio. 1 meio é maior ou igual a 1 quarto. x igual a 1 sobre 3. 1 sobre 3 é maior que 1 sobre 9. Então, vale, né? Então, essa desigualdade equivale para todo x que pertence ao intervalo de 0 a 1. Também, e aqui nós temos aqui, quando x pertence de 1 até infinito. Obviamente, o x é positivo. Então, o módulo de x é igual a x. No entanto, o x é menor ou igual a x ao quadrado, né? Eles são iguais aos x é igual a 1. Para outros valores maiores que 1, o x é menor que x ao quadrado. É fácil. Se você pega 2, por exemplo, né? 2 é menor que 2 ao quadrado. 4. E assim por diante. Então, com essa restrição, o que observamos aqui? Essa função aqui sempre vai ser maior ou igual a 0. Dá para ver aqui que é maior ou igual a 0, né? E ele vai ter restrição que vai ser menor ou igual a 1 meio quando o x pertence ao intervalo que está aqui. Certo, né? Também é fácil ver que essa função que está aqui vai ser menor ou igual a 1 meio quando o x pertence ao intervalo que está aqui. Certo, né? Então, já estamos observando que a função é limitada, né? Por cima. Está limitada, né? Em todo o intervalo de 0 ao infinito. Se você considera o intervalo de 0 a 1 e 1 ao infinito, então na verdade estamos considerando o intervalo de 0 até infinito. E nos intervalos a função é menor que 1 meio. Então, 1 meio já é candidato para ser o valor máximo. Tudo bem? Vamos lá. Vejamos aqui. Então, a função f de x, ele cresce, ele cresce nesse intervalo que está aqui, né? Não cresce. No intervalo de 1 até infinito. Está certo? Para definição de função crescente. Aqui, os que veem. A função é... A função cresce no intervalo... Cresce estritamente nos intervalos de menos infinito a menos 1. Vamos ver aqui. De 0 até 1, né? De 0 até 1 aqui. O que acontece? De 0 até 1, né? Aqui a função é crescente, né? Desintervalo aqui, de 0 a 1. Como falei, valores maiores aqui, ele vai crescendo aqui. Desta forma, né? Se analisarmos os intervalos aqui, observamos que o ponto x menos 1 é x igual a 1. São pontos de máximo local, né? Enquanto o ponto x zero é o ponto de mínimo local. Veja que aqui estamos unindo já a todo o intervalo numérico, né? A reta numérica. Porque pelo fato da função ser par, né? E, obviamente, nós temos dois pontos de valores extremos, né? Ou dois pontos de máximo e mínimo, né? O ponto menos 1 e 1. A gente vai calcular. E o 0, né? Calculando os valores nesses pontos. Nós temos que f de menos 1, 1 meio. f de 1, 1 meio. E f de 0, igual a 0. Certo? O gráfico da função está aqui. Está vendo aqui? Analisando só para x positivo, né? Quando x é igual a 1, a função vai ser igual a 1 meio. Vou fazer um pouquinho maior. Está certo aqui? Quando x é igual a 1, aqui, o valor dela vai ser 1 meio. Vou fazer menos aqui, né? Que dá para ver. E, analogamente, quando x é igual a menos 1, o valor também vai estar aqui. Vai ser igual a 1 meio. E quando x é igual a 0, o que nós temos aqui é aqui. O valor da função vai estar aqui. Vai ser 0. Está certo? Então temos aqui dois extremos locais, né? O valor máximo local atinge dois pontos. Quando x é igual a 1 e quando x é igual a menos 1. Certo? E o valor mínimo local quando x é igual a 0. E o valor mínimo local é igual a 0. f de 0 é igual a 0. Tudo bem, pessoal? Vamos ao chat aqui, se tem alguma dúvida. Veja que nós estamos analisando os valores extremos sem ainda o uso da derivada. Certo? Com ferramentas que nós temos, vamos dizer, do ensino médio. Certo? E aqui uma coisa importante que vamos observar, né? Se a função está definida no intervalo, por exemplo, fechado aqui. Está definida no intervalo fechado, né? Se ela cresce nesse intervalo fechado. Se ela cresce... Se ela cresce... De alguma forma a gente percebeu que a função é crescente nesse intervalo fechado a b. Então o que que significa? O menor valor da função vai ter sido quando x é o extremo esquerdo do intervalo. Ou seja, nesse caso aqui, o menor valor da função vai ser quando x é igual a a. Ou seja, o menor valor vai ser f de a. Se a função cresce em todo o intervalo. E, obviamente, o maior valor da função vai ser atingido quando x é igual a b. Ou seja, se por algum motivo você descubre que a função é crescente no intervalo a b, crescente, né? Significa que o menor valor da função vai ser atingido no extremo esquerdo, certo? Quando x é igual ao valor do intervalo lateral esquerdo, né? E vai atingir o máximo valor quando x é igual a b, né? Ou seja, o valor lateral direito, extremo direito do domínio. Sim. Também. Se a função é decrescente nesse intervalo a b, então o valor mínimo vai ser atingido quando x é igual a b. E o valor máximo vai ser atingido quando x é igual a a. Tudo bem? Então é, se por algum motivo, quando a função é crescente em todo o intervalo. Então a função vai atingir o mínimo no ponto extremo esquerdo, a, e vai atingir o valor máximo. Se a função é decrescente, inverte os valores. E conseguimos o que queremos, né? Assim, por exemplo, né? Temos a função no logaritmo. Ín igual ao logaritmo em base a 3 de x. Essa função cresce no intervalo fechado aqui. De 1 sobre 3 a de 9. Se a função é crescente nesse intervalo que está aqui, então o valor mínimo da função vai ser atingido no ponto 1 sobre 3. Está vendo aqui? No ponto 1 sobre 3, o valor da função vai ser igual a quê? Logaritmo em base a 3 de 1 sobre 3, que vai dar igual a menos 1. Então a função vai ser menos 1. Enquanto o maior valor vai ser igual ao logaritmo em base a 3 de 9, né? 9 que é o extremo direito do intervalo. Certo? Vai ser igual a 2. E aqui para reforçar, temos o gráfico, por exemplo. Aqui tem o ponto 1 sobre 3 que está aqui destacado. Deixa eu ver se consigo um pouquinho mais. Aqui tem 1 sobre 3, está aqui o pontinho. E aqui 9. Nesse intervalo de 1 sobre 3 até 9, a função é crescente. Está vendo aqui? Vai para cima. É crescente. Portanto, o valor mínimo da função vai ser atingida no extremo esquerdo do intervalo e o valor máximo vai ser atingido no extremo direito do intervalo. Isso aí quando a função é definida no intervalo fechado. Agora, se está definida no intervalo aberto, aí não podemos dizer que os valores extremos são atingidos nos extremos do intervalo, porque nos extremos a função não estaria definida, né? Se o intervalo é aberto. Tudo certo? Vamos analisar a seguinte função quadrática, né? Nós temos a seguinte função quadrática. ax² mais bx mais c com a diferente de 0. Obviamente, a tem que ser diferente de 0 para ser função quadrática, né? Porque se a igual a 0, então esse termo aqui se anula, né? Aí teríamos uma função afim ou uma função linear. Essa função aqui é estudada bastante na escola, no ensino médio, né? Nós sabemos já que o gráfico dessa função quadrática é uma parábola, né? Independente do sinal, do sinal do termo x², a parábola pode ser côncava para cima, ou seja, quando se abre para cima, ou côncava para baixo, né? Quando se abre para baixo, certo? Os nomes já são sugestivos, né? Então, nós queremos analisar os valores, ou se supõe aqui que o a, b e c são conhecidos, certo? Sendo que a não pode ser 0. Então, estamos analisando uma função quadrática arbitrária aqui. Queremos saber em quais pontos a função quadrática atinge os valores extremos. Então, vamos lá, então. O domínio da função quadrada, como já sabemos, é todo o número raio. Não tem nenhuma restrição, não tem, né? Está certo, né? Então, vamos reescrever a função quadrada que está aqui assim, da seguinte forma. Vejam o que eu vou fazer. Eu vou colocar em evidência o a. Por que eu coloco em evidência o a, né? Porque é mais fácil trabalhar com o coeficiente de x² igual a 1. É mais fácil. Menos para mim é mais fácil, né? Não atrapalha. Então, vamos colocar em evidência o a. Primeiro vamos a... Primeiro vamos a considerar os dois primeiros termos aqui. Os dois primeiros termos. A x² mais bx. Está certo? Colocando em evidência, o que vai ficar? Vai ficar a vezes x² mais b sobre a x, não é? Então, veja aqui. Uma vez aqui, eu vou completar... Vou completar esses dois termos. Desde que coloquei o a em evidência, né? Vou adicionar algum termo e adicionar ou subtrair algum termo de tal forma de transformar esses dois primeiros termos em um binômio quadrático. O candidato é aqui, por exemplo, né? Veja aqui. Quando eu desenvolvo isso que está aqui... Veja. Desembolho aqui. Aqui seria x² mais o dobro do primeiro pelo segundo, né? Então, vai ficar aqui bxa. Quando fica bxa. Na verdade, teria esse o primeiro termo que está aqui. E vai aparecer b² sobre 4a². Quando eu desenvolvo aqui, né? E aqui... Multiplica por a. Então, vai ficar b² menos 4a. Então, esse b² menos 4a, ele vai aparecer... Do nada apareceu, né? Quando eu desenvolvo aqui. Então, para não alterar a igualdade, então, eu vou subtrair. Está vendo aqui? Aqui estou subtraindo. Então, essa expressão que está aqui é parecida... Aliás, é equivalente com essa expressão que está aqui. Por que eu escrevi assim? Porque uma vez escrito dessa forma que está aqui, é mais fácil analisar o sinal. Muito mais fácil. Veja aqui essa parte que está aqui no parênteses. Aliás, esse binômio que está aqui. Ele sempre vai ser no negativo, né? Ou seja, nunca vai ser negativo. Ou ele é zero, ou ele é maior que zero. Agora, esse aqui é um número. O sinal, a gente vai saber só se souber os números A, B e C. Está certo? Então, outra coisa aqui, né? O A, nós dizemos aqui que o A é diferente de zero. Então, mas o A pode ser positivo ou pode ser negativo. Concorda, né? Então, vejamos aqui. Vamos analisar o caso. Se A é positivo. Se A é positivo. Se A é positivo. Esse aqui é positivo. Está certo? Veja aqui. Esse número que está aqui, que está em parênteses, ou ele é zero ou é maior que zero. Está certo? Esse número aqui é fixo. Esse número aqui é uma constante, né? Então, veja aqui. Se A é maior que zero, né? A função quadrática vai atingir seu valor mínimo. Quando vai ser seu valor mínimo, né? Quando esse camaradinha que está aqui vai ser zero. Esse aqui vai ser zero. Por quê? Porque esse termo que está aqui, ou ele é zero ou é positivo. Então, se você diz que esse aqui é zero, então ele vai atingir seu valor mínimo, né? Porque você vai estar desconsiderando esse termo que está aqui. Por isso que o valor mínimo vai ser esse camaradinha que está aqui. Esse que está aqui. Esse vai ser o valor mínimo. E o valor mínimo vai ser atingido quando a expressão que está em parênteses é igual a zero. Ou seja, quando x é igual a menos b sobre 2a. Certo? Então, já temos aqui. Se A é maior que zero, se A é maior que zero, A função quadrática vai atingir esse valor mínimo. Vai ser esse valor mínimo. Esse aqui. Esse valor mínimo aqui. E vai atingir no ponto quando x é igual a menos b sobre 2a. Certo? Esse é quando A é maior que zero. Se A é menor que zero, A é negativo, né? Se A é negativo. Veja que esse camaradinha que está aqui, de novo, né? Decimos que ele é igual a zero ou positivo. Então, o que acontece? Se ele é igual a zero, então o que acontece? Se ele não é zero, por exemplo. Se não é zero essa camarada que está aqui. Então esse termo que está aqui vai ser negativo. Certo? Tudo. Porque A é negativo. Mas se a gente desconsidera esse termo negativo que está aqui, então a função atingiria máximo nesse ponto que está aqui, quando x é igual a menos b sobre 2a. Certo? Atinge valor máximo quando x é igual a menos b. Isso aqui. Vamos voltar aqui ao gráfico, né? Aqui, por exemplo, né? Aqui seria quando atinge o valor mínimo e aqui quando atinge o valor máximo. Certo? Aqui quando A é maior que zero e aqui quando A é menor que zero. Então veja aqui, né? A função quadrática, quando A é maior que zero. Ou seja, quando o coeficiente da função x ao quadrado é maior que zero. Ele vai atender apenas, vai atingir apenas o valor mínimo. Certo? Vai ter um mínimo no caso. E a função quadrática, quando A é negativo, a função vai atingir só o máximo local. Tudo bem? Agora vamos olhar o chat se tem alguma dúvida. Está tudo certo? Tranquilo? Vamos passar então A. Está certo? Agora, por exemplo, vamos acontecer uma função quadrática específica. Está certo? Essa função quadrática específica é da seguinte forma, né? É 4x ao quadrado mais 8x mais 15. Está certo? Essa função quadrática que está aqui, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Só considerando os dois primeiros termos. Os dois primeiros termos, vejam que podemos colocar 4 em evidência. Quando coloca 4 em evidência, o que vai ficar? Vai ficar 4 vezes x ao quadrado mais 2x, não é? Então x ao quadrado mais 2x, vamos completar para formar um binômio quadrático. Nós podemos escrever assim, vendo? x mais 1. Quando desenvolve aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x e vai aparecer mais 1 aqui, né? Mais 1, mas esse 1 está multiplicado por 4. Então vamos ter que subtrair 4. Vamos ter que subtrair 4. Por isso 15 menos 4 vai ficar 11. Agora, colocado nessa forma que está aqui, já é muito fácil. Como é o coeficiente do termo x ao quadrado é positivo e é 4, né? Então, do análise anterior, vamos incluir então que a parábola é côncava para cima, né? Então ela vai atingir o valor mínimo, certo? Esse valor mínimo vai ser atingido quando x é igual a menos 1. Tá certo? x igual a menos 1. E esse valor mínimo vai ser igual a 11. Porque quando x igual a menos 1, isso aqui é 0 e vai dar 11. Certo? Fazendo as contas, né? Ou como eu fiz aqui. Aqui, se você observa essa expressão que está aqui, não é mais que essa expressão que está aqui. C menos b ao quadrado sobre 4a. Portanto aqui, o c para nós é quanto? O c é 15, né? Está aqui. B é 8, b ao quadrado. E divide por 4 vezes o a. O a também é 4, né? Fazendo todas as contas aqui. Dá 11. Ou aqui diretamente já dá para ver. Quando x é igual a menos 1, a função vale 11. Então o gráfico aqui, ele não aparece debaixo, né? Mas aqui debaixo ele só tem um valor. Valor mínimo, né? Tudo bem? Então agora dessa forma é fácil analisar a função quadrática, né? Dizendo quando é máximo, mínimo. Outra função que vamos considerar e vamos analisar os valores extremos, né? Os valores máximos e mínimos, né? A função é y 2 vezes 3 seno de x mais 5 vezes 4 de x. Uma inspecção assim, muito grosseira, digamos assim, muito frágil, né? Nós pensamos que se coloca módulo a função aqui, coloca módulo e módulo, né? Então o módulo vai dar que isso aqui vai ser menor ou igual a 7. Certo? Por quê? Porque o seno de 3x, ele é menor ou igual a 1 por módulo, né? O seno de 3x também é menor ou igual a 1 por módulo, né? Então, a lei mandata que toma função é limitada pelo número 7. Só que 7 é um número muito grande, né? Pois é que tem limitações menores que 7. Ou seja, quantas superiores menores. Então, uma coisa assim, usar a derivada, a gente vai mais ou menos encontrar qual seria o limite mais exato, né? Da seguinte forma, veja. Vamos escrever a função y, essa função que está aqui, na seguinte forma. Se essa expressão que está aqui, eu poderia escrever como uma função só de seno multiplicado por alguma coisa, seria muito fácil encontrar o valor máximo e o valor mínimo. Então, o que é que vamos a fazer aqui? Essa expressão que está aqui, eu vou multiplicar e dividir por, o quê? Por a raiz quadrada da suma dos quadrados dos coeficientes. Aqui tenho 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Certo? Está aqui. Então, multiplicando e dividindo para a data. De esta forma que é a mesma coisa. Está certo? 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a raiz quadrada da 29. Aqui que eu observo aqui. 2 sobre 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado que é a raiz quadrada da 29, né? Ele é menor que 1. Concorda? E aqui, 5 sobre a raiz quadrada de 29 também é menor que 1. Então, o quê que significa isso? Se a gente observa que tanto a função seno como a função coseno são funções contínuas que atingem valores no intervalo de menos 1 até 1, seja qualquer valor de x. O quê que significa, então, como, por exemplo, essa camaradinha aqui, né? 2 sobre a raiz quadrada de 29 é menor que 1. Eu posso escrever essa expressão que está aqui, por exemplo, né? Como o seno de algum ângulo, por exemplo. Então, vai existir um ângulo cujo coseno, por exemplo, né? Cujo coseno seja igual a 2 sobre a raiz quadrada de 29. Está certo? Por quê? Porque a função é contínua. Ou a função coseno é contínua, né? Ou seja, se você disse, por exemplo, um número... Qual seria o ângulo cujo coseno é igual a 1 sobre 3? O ângulo não sabemos com certeza, né? Mas sabemos que existe um ângulo. ou seja, o coseno desse ângulo é igual a 1 sobre 3. Significa que esse ângulo vai ser igual a arco coseno de 1 sobre 3. Sempre vai existir. Então, esse 2 sobre a raiz quadrada de 29 vai ser igual ao coseno de algum ângulo. Está certo? Como escrevi aqui. E esse ângulo vai ser arco coseno de 2 sobre a raiz de 29. E também, posso dizer aqui, não? É o seguinte, que aqui existe um ângulo cujo seno seja 5 sobre a raiz quadrada de 29. E esse ângulo, então, vai ser arco seno de 5 sobre a raiz quadrada de 29. Certo? Posso dizer assim. Aliás, você pode escolher, em vez de coseno, pode escolher seno, né? E aqui, em vez de seno, pode escolher coseno, tanto faz, né? Vou deixar diminuir aqui um pouquinho, aí. Então, veja aqui. Então, estamos escrevendo aqui. Então, no lugar de 2 sobre a raiz quadrada de 29, vamos escolher coseno de alfa. Está certo? Sendo esse alfa que está aqui. E no lugar de 5 sobre a raiz quadrada de 29, estamos escolhendo seno de alfa. O ângulo alfa também está aqui. Certo? E agora, observando a expressão que está dentro do parênteses que está aqui, nós observamos que esse aqui é o desenvolvimento do seno da suma de dois ângulos. E quais são os dois ângulos? 3x e mais alfa. Certo? Essa expressão que está aqui, a obtida agora, é muito melhor para analisar o valor máximo que essa função que está aqui. Por quê? Quando está aqui, é muito mais fácil. Porque nós sabemos que a função seno, independentemente de qualquer ângulo, ela é sempre limitada por 1. Então, significa que o valor da função, ela sempre vai ser menor ou igual à raiz quadrada de 29. Certo? Então, a gente não sabe em qual ponto ele vai atingir esse valor máximo. No entanto, nós sabemos que vai existir esse valor máximo, né? Na verdade, vai existir em vários pontos, né? Por quê? Porque a função seno e coseno é uma função periódica. Não mais sabemos que, então, o valor máximo dessa função vai ser raiz quadrada de 29. Tudo bem? No entanto, a função seno também, ela pode atingir menos 1. Valor mínimo, né? O mínimo do seno é menos 1. Portanto, o valor mínimo da função vai ser quando a função seno atinge o valor menos 1. Então, o mínimo vai ser igual a menos raiz quadrada de 29. Assim, então, temos o valor máximo é raiz quadrada de 29 e o valor mínimo é menos raiz quadrada de 29. Veja que isso aqui é muito melhor que aquela limitação grosseira ou frágil que a gente fez no começo, né? Que era limitada para o número 7. E 7, obviamente, é muito maior que raiz quadrada de 29, né? Raiz quadrada de 29 é 5 e alguma coisa, né? 5,3 e alguma coisa. Tudo bem, pessoal? Com relação a essa pergunta. Aqui você vai colocar o gráfico da função, né? Veja que aqui ele atinge o valor máximo em infinitos pontos, né? Quem está vendo aqui? Atinge infinitos pontos. E atinge o valor mínimo também em infinitos pontos. Por quê? Infinitos pontos porque a função seno e coseno são funções periódicas. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a esse exemplo? Vamos a continuar, então. Agora vamos usar cálculos diferenciados, né? O cálculo diferencial, ele vem já para ajudar. Os exemplos que a gente considerou são exemplos simples para poder usar ferramentas de cálculo. Mas, no entanto, existem outros problemas, por exemplo, outros exercícios que dificilmente a gente pode lidar com as ferramentas do ensino médio, né? Então, o cálculo diferencial é uma ferramenta que dá para usar para qualquer tipo de função. Certo? Então, vamos anunciar agora uma condição suficiente para encontrar os extremos, né? Então, nós estamos usando a palavra extremos, né? Para definir os valores máximos e mínimos, né? Valores máximos e mínimos. Veja, o que que eu disse agora usando a derivada, né? Se a função f de x definida no intervalo ab, está definida no intervalo aberto ab, certo? E é contínua no ponto x0. Veja que x0 é um ponto interior de ab. Se a função, se a derivada é menor que 0 no intervalo ax0, ou seja, para todos os pontos que estão à esquerda de x0, a derivada é menor. e a derivada é maior que 0 no intervalo de x0 ab, ou seja, para todos os pontos que estão à direita de x0, né? Então, decidimos o quê? Que a função vai atingir um mínimo nesse intervalo ab. Então, na verdade, ela vai atingir um mínimo nesse ponto, no ponto x0. Tá certo? Essa explicação, eu vou terminar aqui, vou usar a loza virtual para explicar isso aqui, né? Se a função definida no meu intervalo é contínua no x0, se a derivada é maior que 0, então no intervalo... No intervalo, a esquerda de x0, nos pontos de esquerda de x0, né? E a derivada é menor que 0 nos pontos que estão à direita de x0, então o ponto x0 é um ponto máximo de... Então, guarda aí, mas eu vou descompartilhar os slides, e vou compartilhar a mesa virtual. Vamos apagar primeiro aqui, rapidinho. Bom, primeiro vamos lembrar da aula passada, né? Na aula passada, nós decíamos que o crescimento ou decrescimento de uma função num intervalo, ele está ligado ao sinal da derivada nesse intervalo. Então, nós concluímos um problema muito rápido, né? Muito fácil de lembrar. Segundo determinado intervalo, a função cresce, significa que a derivada é maior que 0. Ou, se a derivada é maior que 0, significa que a função cresce. Se a derivada é menor que 0 num certo intervalo, significa que a função decresce. Ou, se a função decresce num intervalo, a derivada dessa função é negativa, certo? Então, está ligado ao sinal da derivada, está ligado com a definição de crescimento e decrescimento. Certo? Então, temos a x aqui. Y, né? E aqui temos o x0. x0. Vamos porque aqui tem a vizinhança aqui, né? Certo? Aqui tem os pontos que estão na esquerda de x0, e aqui os pontos que estão na direita de x0. Tá certo? Vamos... Se consideramos o intervalo aqui de x0 menos delta, por exemplo, ou a. Já escrevemos o a, vamos fazer o a então. Aqui a. E aqui o b, né? Então vamos, vamos aparecer. Então vamos considerar o intervalo de a até x0. Certo? No intervalo de a até x0, se aparece esse ponto que está aqui. Se no intervalo de a até x0 a função a, a derivada, aqui, decresce. Certo? A derivada é negativa. Vamos colocar aqui. A derivada é negativa. Se a derivada é negativa, o que que significa isso? Significa então que a função decresce, né? A função decresce. Certo? Então vamos... Se a função decresce, então o gráfico mais ou menos vai vir assim, mais ou menos. Assim. Vou chegar aqui em x0. Certo? Aqui a função é decrescente. Se consideramos agora o intervalo de x0 até b, nesse intervalo a derivada é maior que 0. Se a derivada é maior que 0, significa que a função f é crescente, né? Para pontos que estão na direita de x0 a função é crescente. Então o gráfico mais ou menos deve ser para aqui, né? Então nesse caso aqui decimos aqui então, decimos aqui então que a função em x0 atinge mínimo, né? Seria f de x0. Então com essas condições decimos atinge mínimo. Se você observa aqui, a derivada vem com sinal negativo. A derivada se vai anular nesse ponto que está aqui. E após passar com x0 a derivada vira positivo. Então obviamente para a derivada virar de sinal negativo para positivo, ela vai ter que se anular, né? O problema é que a função é contínua e indiferenciável, né? Nesse caso então é fácil ver que a função f de x a derivada de x0 é igual a 0. Certo? Aqui então já... Um minutinho, vou carregar aqui o... Então já descobrimos uma coisa, né? É importante aqui. Quando a função atinge esse valor extremo, que pode ser máximo ou mínimo, a derivada... A derivada vai ser igual a 0 nesse ponto. Certo? Nesse caso aqui temos o mínimo local, né? Para o caso do máximo local, podemos fazer a mesma análise aqui. E... Um pouquinho mais para baixo. Aqui eu tenho x0. Aqui eu tenho a... E b. Certo? Considerando o novo intervalo ax0. Aqui no primeiro caso, nós consideramos que a função é... A derivada é negativa, né? Então, se tem aqui o ponto a ao intervalo a até x0... Nesse intervalo, a derivada seja maior que 0. Certo? A derivada é maior que 0 nesse intervalo. Se a derivada é maior que 0, significa então que a função é f... É... Increscente, né? Vamos colocar aqui para cima. Increscente. Certo? Então, veja aqui. Se no intervalo de ax0 a função é increscente, então o gráfico mais ou menos pode ser assim. Aqui, né? Ou... Contra aí. E no intervalo de x0 até b, a derivada é negativa. Se a derivada é negativa, significa então que a função é decrescente, né? E vai decrescer. Vai para baixo. Certo? Aqui cresce. E aqui decresce. Então, de novo, né? Então, decimos aqui que o x0 vai ser ponto de máximo, né? E o ponto de máximo vai ser f de x0. De novo, né? Se você observar aqui, a derivada ele vem com o sinal positivo. Passa a x0. E ele vai mudar de sinal. Vai mudar de sinal de mais para menos. Obviamente, para fazer isso, a derivada vai ter que se anular. Então, aqui nesse caso também a derivada aqui vai ser igual a 0. No ponto x0 igual a 0. Então, estamos observando aqui um teorema que vamos enunciar daqui a pouco, né? Que nos valores extremos da função, a derivada se anula. Esses pontos. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação à explicação do máximo e o mínimo? Valor máximo e mínimo usando a derivada? Vamos aqui ao chat para ver se... Tudo certo. Vamos a descompartilar agora a loja virtual. e vamos abordar para nossos slides. Certo? Bom, aqui tem uma tabelinha, né? Acho que a tabelinha... Talvez é ilustrativo, né? Mas eu acho que tem que fazer para cada exemplo, o exercício concreto fazer as contas, né? Aqui, por exemplo, né? Os tomos... O cenário da derivada é muito importante para saber se a função tem extremo ou não tem extremo, né? Por exemplo, aqui... Veja aqui. Estamos começando os pontos que estão à esquerda de x0 e aqui os pontos que estão à direita de x0, né? E aqui o ponto em questão. Veja aqui. Porque... Para os pontos que estão à esquerda de x0, a derivada aqui é maior, é maior. Ou seja, é positiva. Certo? E aqui para os pontos que estão à direita a derivada continua positiva. Então, significa que no intervalo ou na vizinhança de x0, a derivada é positiva. se é positiva, então significa que não há ponto de extremo então o que significa isso? se a função é crescente num determinado intervalo então a função não atinge nem máximo nem mínimo ela atingiria máximo e mínimo só se o intervalo fosse fechado, como vimos anteriormente, mas se o intervalo é aberto e a função é crescente nesse intervalo, a função não atinge de máximo nem mínimo, certo? x₀ aqui é um ponto arbitrário agora aqui para os pontos que estão na esquerda x₀, a derivada é menor que f de x₀ nesse caso f de x₀ aqui e para pontos que estão na direita a derivada é maior que está aqui vejam que a derivada aqui ela está passando de mais para menos, de menos para mais então dizemos que é um ponto mínimo, x₀ é um ponto mínimo e aqui se a derivada aqui é maior que f' de x₀ e aqui é para o ponto que está na esquerda, né? e para o ponto que está na direita a derivada onde esses pontos a direita é menor então dizemos que é um ponto de máximo x₀ é um ponto de máximo, né? e aqui obviamente tal como foi o caso primeiro, né? onde a derivada é sempre negativa então também dizemos que a função é decrescente portanto ela não tem não tem nenhum extremo, né? onde a função não tem nenhum ponto onde a função atinge os extremos certo? os pontos os valores extremos só vão ser atingidos nos extremos do intervalo desde que o domínio seja fechado, né? os intervalos se não não tem bom? bom, agora obviamente aqui vai obviamente aqui vai ter um grau o que acontece, por exemplo nos pontos onde a função atinge os valores máximos e mínimos por exemplo quando atinge o valor mínimo em x₀ se você quer traçar a reta tangente a reta tangente nesses pontos que está aqui ela é paralela ao eixo das abscistas também como o caso quando atinge o valor máximo tá certo? isso aqui é fácil perceber, né? quando a reta tangente é paralela ao eixo das abscistas significa que o ângulo que forma a reta tangente com relação ao eixo das abscistas é igual a zero certo? o ângulo é igual a zero tangente de zero é zero o que significa que a derivada nesses pontos nesses pontos x₀ é zero, né? em da interpretação geométrica da derivada tá certo? então em todos os quando você traça a reta tangente nos pontos onde a função atinge o valor máximo e mínimo, né? valor máximo a reta tangente sempre é paralela ao eixo das abscistas a interpretação geométrica certo? agora vamos a introduzir a seguinte definição extremos absolutos de uma função dizemos que os valores máximos e valores mínimos de uma função são os valores extremos de uma função como já vimos aqui aqui sim temos uma função f definidas no intervalo fechado a b a valores reais e vamos porque essa é contínua dizemos que a função f atinge o máximo e mínimo absoluto aqui estamos a palavra nova agora absoluto por enquanto nós estávamos lidando com o mínimo e máximo local agora temos absoluto ou extremos absolutos o que significa isso? no intervalo fechado a b quando escolhemos o maior valor e menor valor da função nos pontos x igual a x igual a b e nos pontos onde a derivada da função se anula os pontos críticos está certo? então dizemos aqui que a função vai atingir seu máximo e mínimo absoluto quando você primeiro vai calcular f no ponto extremo de a perfeito f no ponto extremo b calcula f de a e f de b ele vai dar um valor vai dar alguns valores vamos aguardar aqui e também vamos calcular o valor da função onde a derivada se anula porque já vimos nos passos anteriores quando a função atinge valores extremos locais o que acontece a derivada se anula então os pontos onde a derivada se anula também são candidatos para ser valores extremos locais e pode ser absoluto então você calcula o valor da função nos extremos do intervalo em a e em b guarda esses valores e vai calcular o valor da função nos pontos onde a derivada se anula obviamente você vai ter dependendo de quantos pontos críticos vamos supor que tenha dois pontos críticos ou seja dois pontos onde a derivada se anula então você vai ter quatro valores fda fdb e os valores da função nos dois pontos são derivadas se anula daí você vai ter quatro valores aí você vai comparar quais são esses valores dos quatro valores você escolhe se você escolhe o mínimo desses quatro então vai ser que o mínimo absoluto é aí ou esse valor né e se dos quatro você escolhe o máximo desses quatro então você fala esse é o valor máximo absoluto tá certo então existe uma pequena diferença entre extremos locais e extremos absolutos tá certo absoluto é quando você compara tudo né por exemplo aqui vamos vou voltar aqui na acho que na página 4 ou 3 aqui esse aqui esse aqui vejam que aqui essa função aqui ele tem muitos máximos e mínimos locais tá certo como destacava aqui então você e também tem os extremos aqui né calcular os extremos aqui e aqui que é o valor de existência aqui então por exemplo aqui né você quer saber qual o máximo absoluto você vai calcular todos os valores aqui e você vai observar o máximo absoluto pelo diseño aqui parece né então esse que está aqui vai ser o máximo absoluto porque ele ele é maior que todos os valores máximos locais e também valor que todos os mínimos locais e qual seria o mínimo local né ou aliás o mínimo absoluto comparar o mínimo absoluto que mais ou menos é pro gráfico estaria isso aqui parece que são iguais mas vamos fazer isso aqui né fazer isso aqui porque isso aqui é menor que todos os mínimos locais e máximos locais e também é menor que o valor da função são os extremos está vendo aqui o valor dos funções extremos é esse pontinho aqui está aqui e aqui nesse ponto extremo aqui vai ser aqui certo e menor então esse ponto aqui vai ser o máximo absoluto esse ponto aqui vai ser o mínimo absoluto bom vamos voltar aqui certo aqui por exemplo nesse gráfico aqui né a função está definida do intervalo de menos 5 aqui até 5 aqui você calcula a função no ponto menos 5 vai ser igual a menos 145 veja que a gente não conhece explicitamente a função mas conheço o gráfico então a função valuada no ponto menos 5 é igual a menos 145 a função valuada no outro extremo 5 é igual a menos 5 certo igual a menos 5 e aqui tem dois valores extremos locais no ponto menos 2 é igual a 44 e no ponto 3 é igual a menos 81 certo temos 4 valores então qual se a gente ver qual seria o o máximo máximo global tá certo o máximo global ou absoluto dessa função obviamente você compara os 4 valores e você conclui que no ponto x igual a menos 2 a função atinge o máximo absoluto porque esse valor 44 nesse caso aqui é maior que todos os valores da função nesses pontos né e qual seria o mínimo local o mínimo absoluto a pessoa que ele tem um mínimo local que seria aqui no ponto 3 né não no entanto o valor do mínimo local aqui esse aqui é maior que o valor da função calculada no ponto menos 5 então decimos o que o mínimo absoluto dessa função vai ser atingido no ponto menos 5 e vai ser igual a menos 145 certo então esse aqui é um exemplo para dizer que não necessariamente o mínimo absoluto é atingido em algum ponto onde atinge o mínimo local certo só que esse aqui o mínimo local não tanto o mínimo absoluto vai ser no extremo esquerdo tudo bem tranquilo vamos a vamos continuar então aqui por exemplo temos uma função que atinge vários máximos locais vários mínimos absolutos né por exemplo a função definida em A tem esse valor aqui a função em B tem esse valor e esse por diante né então veja aqui temos um máximo local certo aqui também temos um máximo local certo temos dois máximos locais e aqui temos um mínimo local aqui pelo gráfico que está aqui a gente vai ver mais para frente né isso aqui chama ponto de inflexão onde não existe ni máximo ni mínimo aqui também parece ponto de inflexão vamos saber daqui a pouco aqui chama ponto de inflexão por enquanto então temos dois máximos locais e um mínimo local está certo então se a gente quer saber qual que é o máximo absoluto ou o máximo é o máximo absoluto por exemplo o máximo total aí compara todos os valores temos quantos valores para comparar são cinco né um dois três quatro e cinco aqui então o máximo absoluto vai ser esse vai ser atendido no ponto D certo e o valor vai ser esse que está aqui e o mínimo absoluto o camarada vai ser atendido no ponto A certo vai ser aqui de novo apesar que aqui temos um mínimo local esse mínimo local não é mínimo absoluto o mínimo absoluto vai ser aqui vai ser esse ponto que está aqui e atendido no ponto A tá bom agora vamos a ver alguns exemplos certo vamos a encontrar os extremos absolutos da função x ln de x no intervalo de um meio até elevado a quatro tá certo e vamos agora fazer uso do da loja virtual vou compartilhar a loja virtual para vocês vamos apagar isso aqui nós temos o seguinte exemplo f de x igual x ln de x certo e nós queremos analisar quais são o máximo e o mínimo absoluto né e aqui vamos analisar x pertence ao intervalo acho que o meio até e quatro alguma coisa assim assim mesmo isso o meio até o quatro veja que o domínio dessa a domínio da função f o domínio dessa função que está aqui nós sabemos que a função x ela está definida em todo r não tanto logaritmo de x está definido para x maiores que zero então o domínio dessa função é todo x maior que zero então esse intervalo que está aqui ele pertence ao domínio da função total ok então podemos analisar né então como que vamos analisar agora primeiro vamos calcular a derivada se calcula a derivada quando calculamos a derivada aqui a derivada do produto né derivada de x dá 1 então vai ficar aqui ln de x mais x vezes a derivada de ln que vai ser 1 sobre x né bom obviamente como x não é zero então você pode cancelar então vai ficar ln de x mais 1 igual mais 1 está certo essa é a derivada então para poder analisar o que vamos a passar aqui vamos a encontrar os pontos os pontos críticos da derivada ou seja todos os pontos onde a derivada é igual a zero né certo então aqui seriam pontos críticos pontos críticos vamos chamar aqui pontos críticos pontos críticos né são todos os x tal que a a derivada se anula nesses pontos ou seja os pontos críticos pertencem ao domínio da função então a derivada é igual a quanto é logaritmo de x mais 1 igual a zero então vamos resolver essa equação aqui isso aqui vai ser igual a o que ln de x igual a menos 1 né segue daqui então que x vai ser igual a e elevado a menos 1 certo ou se você prefere a 1 sobre e certo só tem um ponto crítico né tudo bem vamos apagar aqui só tem esse ponto crítico então o que que significa vamos analisar agora o sinal da derivada desses pontos críticos né e nós temos aqui qual seria 1 meio e aqui nós temos elevado a 4 e aqui vamos colocar o ponto crítico o ponto crítico é 1 sobre e está mais ou menos deixa eu ver 1 sobre e né isso 1 sobre e mais ou menos estaria direita ligeiramente são 1 sobre e não 1 sobre e 1 sobre e menor que 1 meio deixa eu ver é isso 1 sobre e 1 sobre e está à esquerda né porque 1 sobre e é um número que mais ou menos é igual que 2 vírgula 71 né 72 alguma coisa aqui tem 81 mais ou menos assim né número irracional então 1 sobre e está direita vamos fazer uma coisa aqui então vamos a mudar aqui um pouco vamos a parar porque vamos vamos a fazer como é aqui depois para aqui então 1 sobre e na verdade ele está está aqui está fora do intervalo 1 sobre e está aqui está fora vamos a desconsiderar essa coisa essa camada aqui então que significa isso significa que no intervalo significa que nesse intervalo aqui não existem pontos críticos certo não existem pontos críticos então os candidatos para serem pontos de extremos absolutos são os pontos 1 meio e 4 porque 1 meio e 1 4 eles pertenecen ao intervalo ao domínio vamos calcular então f de 1 meio e f de e 4 certo f de 1 meio vai ser quanto vai ser aqui 1 meio n de 2 e aqui nós temos f de 4 aqui temos e 4 que vai ser logaritmo de e 4 aqui nós temos aqui um número pequeno e aqui o número grande é 4 aqui a propriedade vai ser 4 vai ser 4 vezes elevado a 4 muito grande esse número aqui então significa que a função é crescente ou seja a derivada nesse ponto vai ser maior que maior que 0 então a função é crescente como dizíamos se a função é crescente então veja aqui a derivada ele vai ser maior que 0 em intervalo 1 meio e é 4 né sim a função é crescente significa que aliás a derivada é crescente é maior que 0 então significa que a função é crescente então se a função é crescente nesse intervalo significa que os valores extremos vão ser atingidos nos extremos do intervalo como dizemos aqui então esse aqui vai ser o mínimo mínimo absoluto e esse aqui vai ser o máximo absoluto tá certo por quê? porque a derivada não se anula em nenhum ponto do intervalo o único ponto que se anula vai ser no ponto 1 sobre E mas 1 sobre E ele não pertence a esse intervalo tudo bem? tudo bem pessoal? ok agora vou modificar um pouquinho para aproveitar né eu vou considerar a mesma vamos alongar um pouquinho a tela vamos a modificar um pouquinho só né vamos começar a mesma função F de X igual X L N de X só que vamos começar agora o X pertence ao intervalo vamos colocar aqui um oitavo até E4 certo? no lugar do meio vou pegar um oitavo qual o intuito né? para que o ponto crítico venha aqui o F de X decimos que ele é igual a zero quando X é igual a 1 sobre E então agora 1 sobre E se pertence a esse intervalo certo? aqui seria 1 1 sobre E aqui eu vou ter aqui um oitavo e aqui bem longe para aqui eu vou ter E a 4 tá certo? aqui assim e agora vamos analisar o sinal da derivada né? veja que a derivada é igual a quê? é igual a L N de X mais 1 né? por assim queremos saber o valor da derivada né? aliás o sinal para analisar o sinal da derivada no intervalo de 1 meio até 1 sobre E vamos escolher qualquer ponto aqui qualquer ponto vamos escolher um ponto um ponto um ponto arbitrário por exemplo que seja que esteja aqui 1 sobre A quadrado seria 9 9 aqui por exemplo vamos escolher aqui 1 sobre E ao quadrado ele pertence? pertence porque E em 2,71 72 né? elevado ao quadrado ele vai ser menor menor que 8 por tanto 1 sobre 8 é menor que 1 sobre A ao quadrado nos vemos aqui escolhemos esse ponto arbitrário e vamos analisar o sinal da derivada quando x é igual a 1 sobre A ao quadrado o que acontece aqui? aqui tem E a la menos 2 né? desse menos 2 aqui então vai ficar menos 2 mais 1 negativo então significa que a derivada nesse intervalo aqui é negativo negativo certo? e o que acontece com o sinal da derivada no intervalo de 1 sobre E até 4? você escolhe por exemplo qualquer aqui escolhe E ao cubo por exemplo quando x é igual E ao cubo o que acontece aqui? tem que ficar E ao cubo ou 3 vai descer vai ficar 3 logaritmo em base E de quadrado a 1 3 vezes 1 mais 1 4 positivo então tá certo? veja observe aqui a derivada é negativa para pontos que estão à esquerda de 1 sobre E E é positiva então veja aqui a função é decrescente aqui é decrescente então mais ou menos vem assim a função a derivada negativa aqui aí depois sobre positiva aqui aqui seria o ponto 1 sobre E então significa que a função vai atingir um mínimo ponto E sobre E então esse aqui vai ser valor mínimo aliás esse aqui vai ser valor de mínimo 1 sobre E tá certo? porque a derivada vai de menos para mais tudo bem? então nós temos agora um ponto crítico e dois pontos extremos então nós temos que analizar o que? E F de 1 oitavo né? foi assim 1 oitavo vai ser igual a quanto? também temos o que? F de 1 oitavo vai ser igual que 1 oitavo aqui e LN de 1 oitavo assim pode ser assim agora se vocês preferem fazer menos 1 oitavo LN de 8 certo? pode ser assim vamos um pouco para aqui e agora vamos calcular F no outro extremo que é 4 que já sabemos aqui esse aqui vai ser igual a 4 4 LN de 4 como já sabemos aqui vai ser igual 4 vezes 4 vezes elevado a 4 assim aí tá certo? 4 e 4 e agora vamos alongar um pouquinho mais para ter espaço e por fim vamos agora o EF no ponto crítico o ponto crítico era 1 sobre 1 sobre E isso aqui vai ser igual a 1 sobre E e aqui vai ficar LN de 1 sobre E assim aqui esteve com exponencial que é menos 1 então vai ficar menos 1 sobre E tá certo? veja que temos 3 valores né? menos 1 sobre E aqui menos 1 oitavo aqui e aqui nós temos o próximo né? 4 e 4 tá certo? nesse caso obviamente o disparado aqui esse 4 vezes 4 vai ser o máximo absoluto tá certo? e para ver o mínimo o mínimo absoluto né? temos que comparar esses dois valores que estão aqui qual que deve ser menor esse aqui né? certo? então esse aqui seria o mínimo mínimo absoluto e esse aqui seria o máximo absoluto tudo bem? alguma dúvida com relação a esse exemplo? ok né? ok então para para terminar vamos a ver mais algumas vou compartilhar momentaneamente e vou compartilhar aqui o peso gráfico da função né? que é aqui por exemplo ela é atinge o mínimo absoluto no ponto crítico e o máximo absoluto tá muito longe tá para cima para terminar vamos a analisar essa função né? o sistema da função x a quadrado x menos 2 elevado ao quadrado certo? eu vou descompartilhar isso aqui e compartilhar a a losa virtual pode passar uma limpa aqui esparacido e mais 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 esparacido O último exemplo da obra de hoje, vamos começar o seguinte, né? A seguinte função, f de x igual x ao quadrado, x menos 2 elevado ao quadrado. Veja que aqui não tem nenhuma restrição com razão a x, tá certo? Nenhuma restrição. Então vejamos aqui, vamos calcular aqui a derivada, sempre, arreglar do produto. Aqui quando você vai calcular o máximo, os valores máximos, geralmente não é bom desenvolver isso aqui como se fosse um polinômio de grau 4. Para questões de ensinar a derivada, sempre é bom colocar o produto de fatores, como está aqui, né? Fica mais fácil. Derivamos x ao quadrado, vai ser 2x, vezes x menos 2 ao quadrado, né? Mais x ao quadrado e agora a vez de derivar x menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2 e fica x menos 2 e vezes a derivada de x menos 2 que vai dar 1. Então tá certo aí, né? E aqui vamos fatorar, fator comum aqui. Fator comum aqui vai ser 2x, já tenho aqui 2x, fator comum. E x ao menos 2, certo? Esse aqui seria fator comum. O que vai ficar aqui? Aqui fica x menos 2 e o que mais fica? E aqui fica menos x, né? Mais x. Mais x. Mais x. Aqui vai ser igual. Aqui fica, no porchete, x mais x, 2x. Então vai ficar aqui 2x menos 2. Colocar na evidência 2, então vai ficar aqui 4x, x menos 2, vezes x menos 1. Certo? Ficaria assim, né? Dessa forma é uma fácil. Aqui nós temos, então, quantos pontos críticos? Três pontos críticos, né? A derivada da função é dada por essa expressão que está aqui, né? Certo. E a derivada se vai anular, f de x igual a 0, em três pontos. Se anula quando x é igual a 0, quando x é igual a 2 e x igual a 1. Então vamos colocar esses pontos críticos na reta numérica. Aqui nós temos 0. Aqui temos 1. Aqui seria 2, tá certo? E aqui toda a reta numérica. O R. Então como podem ver, esses três pontos críticos dividiram a reta numérica em quatro intervalos, né? Intervalo de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 e de 2 a mais infinito. Certo? Então vamos analisar o sinal da derivada, o sinal da derivada nesses pontos que estão aqui. Nesses pontos, nesses pontos, certo? Nesses intervalos aliás. Vamos analisar o intervalo de menos infinito a 0. O que acontece? Vou analisar agora o sinal, né? O sinal da derivada. Bom, para analisar a derivada, esse 4 que está aqui, vocês podem desconsiderar. O 4 positivo ele não vai... Então veja, vamos escolher aqui um número arbitrário entre menos infinito e 0. O mais fácil é ser, vamos escolher menos 1. E vamos substituir o x por menos 1. Quando x é igual a menos 1, aqui vai ficar negativo. Aqui também fica negativo e aqui vai ficar também negativo. Certo? Menos por menos dá mais, por menos menos. Então aqui é a derivada que é negativa. Esse intervalo. Agora vamos escolher um ponto arbitrário no intervalo de 0 a 1. Por exemplo, 1,5. Tá certo? Esse é 1,5. Aqui vai ser positivo. Aqui vai ser positivo. Aqui, negativo. E aqui, negativo. Fazendo a leite de sinal, então vai ficar mais. Aqui vai ser positivo a derivada. E agora em intervalo de 1 a 2. Em intervalo de 1 a 2, você pode pegar x 3,5, por exemplo. 3,5. Vamos fazer a leite de sinal. Vamos fazer aqui um pouco para baixo. Tá muito carregado aqui. Quando há 3,5, aqui vai ficar positivo. 3,5. Aqui fica negativo. 3,5. Aqui fica positivo. Aí de sinal, negativo, né? Então, no intervalo de 1 a 2, a derivada é negativa. E agora, por fim, no intervalo de 2 a mais infinito. Escolhe qualquer número. 3, por exemplo. Aqui fica positivo. Fica positivo. Fica positivo. Então, todos são positivos. Derivada aqui. Certo? Aqui. Então, aí, vemos o sinado da derivada. No intervalo de menos infinito a 0, a função é negativa. No intervalo de 0 a 1, positivo. De 1 a 2, negativo. Certo? Então, o que observamos aqui? O que podemos dizer com relação ao ponto x igual a 0? O ponto x igual a 0, veja aqui, a derivada vai de negativo para positivo. Muda. Então, digamos aqui. Então, x igual a 0 é ponto... Ponto de quê? Vale menos para mais. Ponto de mínimo, né? Certo? Ponto de mínimo. O que podemos dizer com relação ao ponto x igual a 1? Ou x igual a 1, a derivada vai de positivo a negativo, né? Aqui seria ponto de máximo. E com relação ao ponto 2. x igual a 2. O ponto 2 ele vai de menos para mais, né? A derivada. Então, esse aqui seria ponto de menos para mais. Ponto de mínimo. Como a função está definida em todo r, então não tem valores extremos no intervalo. Tá certo? Aí teremos que calcular f de menos infinito e f de mais infinito. Seria complicado. Então, vamos calcular só o que acontece com a função quando x igual a 0. é, obviamente, que f de 0 é igual a 0, né? Por que 0? Porque a função é x ao quadrado vezes x menos 2. aliás, nos dois dá 0, né? 0, 0, 0 aqui. Nos três pontos dá 0, né? Dá 0. E aqui também vai dar... É aqui em 1... Não, em 1 não dá 0, não. É que me engano. Em 1 não dá 0, não. Quando x é igual a 1... O que acontece aqui? Quando x é igual a 1 aqui tem 1 e aqui vai ficar menos 1. Então vai dar 1. f de 1 aqui vai dar 1 e f de 2 vai dar igual 0. Está certo? Está certo? E nós não temos os extremos nos intervalos, né? Então podemos dizer aqui que não tem extremos absolutos. Está certo? Estão vendo aqui então. Então temos aqui. E agora para terminar vamos a compartilhar o gráfico dessa função. Está certo? Está certo? O gráfico é mais ou menos aqui, né? A função já não é quando x é igual a 0 e quando x é igual a 2. Aqui, né? Quando x é igual a 1, a função também vale 1. Aqui podemos dizer sim que tem um mínimo absoluto aqui no gráfico. Está vendo aqui pelo gráfico o mínimo absoluto vai ser igual a 0. Porque não tem valores menores que menos 0. Que 0. No entanto ele não tem máximo absoluto, né? Porque a função é crescente. Está certo? A medida que x cresce a função cresce. E a medida que x decresce também a função vai crescer. Então só tem aqui mínimo absoluto. Mas no entanto não tem máximo absoluto. Mas tem um máximo local. O máximo local é igual a 1. Tudo bem? Vamos a terminar por aqui nossa videoaula de hoje, né? Vamos ver se tem alguma... Tchau. 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 Tchau.